Opa galera, beleza? Aqui é o tempo ouvido. Hoje eu tô com a Lara. Fala aí, Lara. Oi! E ela chegou aqui em casa hoje há pouco tempo, querendo jogar Pokémon GO, velho. E tipo, quase chorei de emoção. Mas, vamos lá. Vamos jogar Pokémon GO. Tem Pokémon ali em cima, ali ó. Sem medo, tem um. Sem medo, valeu, valeu! Aí ó, vamos pro... Ele tá louco, cara. Nossa, que louco, velho. Vamos pro salão. Vamos sair pro grupo, ó. Aqui tem Pokémon. Aqui 100 metros tem Pokémon, velho. E o menino falou que tem ele pra cima. A gente vai lá pra cima do rosto. Aqui, clica aqui agora. Clica aí, clica aí. Ai, que louco. Clica aí. E aí? Beleza, agora a gente vai lá no Pokémon. Tô. Cadê eu? Você tá aí, ó. Você tem que escolher seu nome agora. O Mente... Eu devia estar gravando o seu, nossa, mas agora... Porque o seu tem muito mais coisa agora. Enquanto isso, eu vou aqui no Pokestop pegar os trens aqui, ó. Beleza, eu tô na frente do Pokestop. Rota, falei meu nome, tá? Faz anos que eu não venho aqui. Agora eu vou rodar. Aê, lá, eu tô ganhando. Aqui ganhou um ovo. Que doido. Que malamia. Aí, pronto, eu tô aqui meu nome, tá certo? Eu tenho que ganhar um ovo. Tá, ok. Yes, eu ganhei um ovo. Aí, galera, agora tem a Carter. Prepare-se que ela vai se tornar a maior treinadora do Pokémon de todos os tempos. Não tá avaliável. Por que não tá avaliável? Não tá avalivalho. Hã? Não tá disponível. Nossa, velho. Eu nunca vi aqueles caras na vida. Eles pararam o carro. Deixa eu falar. Tem um Pokémon ali. Opa, peraí. Tem um Pokémon diferente aqui, ó. Isso aí é diferente. Pronto, Diago. Agora deu. Aí, ó. Deu certo. Vambora. Agora a gente vai procurar os Pokémon. Só ir trecão assim. E aí, agora, let's go. Let's go. Agora você vai andando. Vamos andando. Esse sou eu? Vamos andando. Então para. Achei, Xenu. Tem um Growlite ali. Tem um Growlite ali, porra. Tem um Márcio ali. Aqui, mas na frente tem um... Tem um leão. Olha, tem um leão. Pega o Growlite, pega o leão. Olha aqui. Pega o leão, porra. Clica nele. Clica nele. Joga Pokéball. Ele é meio raro. Eu nunca vi ele. Puta, que pariu. Calma, que vai voltar. Vamos esconder isso. Ah! Puta, meu. Ai, eu vou ter que cortar esses Levebuns. Capturou a nossa filha da puta. Vamos andando. Oh, e aí? Yes! Joga lá essa bocadula. Mas não está forte. Olha. Eu acho que capturou, hein? Nossa, me sentiu uma criança. Joga forte, sim. Eu estou jogando forte. Aí, agora foi. Capturei, viu? Tomara que você captura também. Growlite Candy. Opa, e o PJ? Vamos pegar o PJ também. Opa, apareceu outro aqui, o Widow. Não, vamos pegar o PJ e o Widow. Tem mais dois na área, Laura. E aí? Só vai clicar aqui? É, se você quiser mudar o nome, pode mudar também. Não, não. Depois eu mostro. Depois, como que eu olho meus pokémons? Espera aí. Primeiro pega esses aí que estão aí que eles somem com o tempo. Que ódio. PJ filha da mãe. Aí. Capturei. Agora falta o outro. Oh, caramba. Agora andar na rua é legal. Agora o Widow, 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 Widow. Oh, filha da mãe, por que você está defendendo? Captura, seu filha da puta. Desculpa. Eu tô no level 2. Eu tô no level 2. Aí, ó, capturou. Você foi pro level 2, capturou os 3? Captura o Widow aí também. Aqui é Pokémon Go mesmo, que fala, né? Pokémon Go. Oh, capturou. Yes, o Widow capturado. Pronto. Delícia. Agora tem mais um Pokémon aqui, velho. Vamos procurar. Aí depois ele vai pôr uns nomezinhos neles. O CP, o CP que tá escrito, representa a força deles. Se você capturar dois iguais, você fica com que tenha um CP maior. Também tem um negócio de Natura e V, mas isso aí é só pra quem quer jogar no competitivo. E a gente tá jogando mais pra ficar em casa mesmo, pra divertir. Então, só pega o que tiver o CP maior. E agora, você quer subir? Eu não tô entendendo o que você tá fazendo. Você entendeu? Você não entendeu ainda? Não. Você vai andando. Agora vamos pé da lagoa aqui, pé da lagoa. A lagoa tem água e deve ter Pokémon aquático lá, vamos lá. Ok. Como que eu vou ver meus Pokémon? Vamos cortar por aqui, tipo, embaixo? Aperta aqui, ó. Como que eu vou ver meus Pokémon? Aperta aqui. Onde tem essa Pokébola lá embaixo. Aí você vai em Pokémon. O que é que eu faço com eles? Eu tenho que fazer CP maior é bom, né? É, o CP representa a força. E o que é que eu faço com esses Pokémons? Como que eu treino eles? Você não precisa treinar eles agora. Você vai procurando os Pokémon. Por enquanto, você só tem que capturar. Aí depois, quando você capturar muitos iguais, você pode evoluir. Aí você evolui o que tá mais forte e mais tarde você pode enfrentar os ginásios. Mas aqui em Sabará, os ginásios estão tudo roubados, que os caras hackearam o jogo. Então não vale nem a pena tentar pegar os dois ginásios. Não tem como eu contar quem tá jogando também? Lógico. A gente acabou de encontrar dois ali. Dois. 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 Como assim? A gente pode encontrar o mesmo Pokémon. Isso que você quer falar? Não. Tipo, encontrar o Pokémon de alguém. Não, pode não. Eu vejo pessoas. A gente pode batalhar com os outros, mas os Pokémons que a gente tem... Isso que apareceu pra mim. Isso é um ginásio que fala, é onde tem os mestres. E não tem como estar no ginásio. E também você vai pensando aí que quando você chega a Level 5, você tem que escolher qual time que você quer. Eu, Richard e os caras lá, vai ser do amarelo. Se você quiser ser do amarelo também, tem amarelo, azul e vermelho. Qual a diferença é disso? Depende. Se for por jeito do time, eu preferi o azul, porque o azul é pras pessoas mais pacíficas. Mas, que pensam mais. Mas o amarelo tem um Pokémon mais legal que eu acho. Então eu vou no amarelo. E também porque Richard é de mais no... Irmão do Neto é mais no amarelo. Sai fora! Os caras chatos! Para de atrapalhar. Eu vou ter que apagar o Mense, gente. Não vai atrapalhar muito nos meus vídeos, velho. Vamos lá. Olha aqui, está a lagoa. Ai, entendi. Vamos para a lagoa agora. Vamos para a lagoa. Tem que estar ladrão para pegar a sala da gente. Também, né? Não, mas foi feito nos Estados Unidos e no Japão, principalmente no Japão. Não tem essas, não. Os caras respeitam o... Os caras respeitam o Pokémon, tá ligado? Eu vou parar o vídeo aqui, galera. E quando a gente vai na lagoa, eu volto. Falou!